Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mordão, pronto, agora vamos continuar aí, agora deve ser o Himalaia mesmo né galera, só pode Damos o pode Comecei a gameplay morrendo, muito afinal só tinha um coração aí né galera, do mal começar a usar com um coração só Difícil né mano Impossível Ai meu Deus Que bicho rapaziada Que verdadeira monstro Nossa senhora Uma vida, não volta Eita Ah mano Que boss é esse véi Que isso O cara tá doido moço Vamos acertar dançó então Ai, quase morri Ah, não acredito que ele dizia Um 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 Eu ainda fico perdendo a oportunidade, velho Meu Deus Vai pular aí Ah, ele pulou direto, mano Ele comprevisou comigo Aê Primeira acertada ali Tomara que seja só 4 ou 5 acertada aí também, né? Porque... Boa, velho Opa Ah, mano Boa 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 Hoje ele pega toda a pedra, mano Boa Boa E aí E aí E aí E aí Aí, essa foi na sorte Vou pegar um pouquinho Aí, boa! O que é isso, galera? Esse cara não morre, mano! Não morre! Ah, aleluia! Última vida! Último coração! Be nice, Uncle Scrooge! That poor fuzzy lady didn't mean any harm, did you, ma'am? Não morre! Não morre! Não morre! Nossa, velho! Que zoa! Que brisa! O que ela está dizendo agora? Ela diz que ela está desculpa se ela está desculpa Conversando com os estilos da Nova Onda do Imperador, galera! Não morre! 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 É isso aí, velho! Bom! Eu vou parando a Gameplay por aqui, então! É... Não se esqueçam de curtir a página no Facebook facebook.com barra Gameplay do Boy youtube.com barra Gameplay do Boy Caso você esteja perdido por aí assistindo o vídeo em algum outro lugar que não seja no YouTube E não se esqueçam de conhecer agora o site do Gameplay do Boy www.gameplaydoboy.com.br Onde você encontra todos os vídeos E ainda por cima vários jogos online para você brincar lá e se divertir Bom galera! Vou finalizando o vídeo! Valeu! Falou! Ah! 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 Não tem dessa não irmão! Tô morre mesmo! Ah é! Que moleque estrela aí! E aí ela vem aí do meu fornecedor do jogo! Ele que coloca essa propaganda de 15 segundos! Bom vamos aí até fazer uma demonstraçãozinha do tanto que eu sou foda nas galácias! Vou ligar a fase 1 porque é a fase mais difícil do jogo! Pronto! Tá aí galera! Demonstração perfeita do que esse jogo é capaz de reproduzir para você! Felicidade Forever! Tchau! Tchau!